A Igreja de São Francisco em Évora é uma igreja de arquitetura de estilo gótico ao Manuelina, construída entre 1480 e 1510 pelos mestres de pederaria Martim Lourenço e Pedro de Trigo e decorada pelos pintores régios Francisco Henriquez, Jorge Afonso e Garcia Fernandes, está intimamente ligado aos acontecimentos históricos que marcaram o período de expansão marítima de Portugal. Isso fica patente nos símbolos da monumental nave de Abóbodo de Ogivaldo, a cruz da Ordem de Cristo e os emblemas dos reis fundadores Dom João II e Dom Manuel. Segundo a história, nesta igreja foi sepultado Gil Vicente em 1536. O último elemento a ser construído na igreja foi o Galilé de Granito, que protege e dignifica a entrada no templo. A Capela dos Ossos é uma das curiosidades deste grande monumento, situado no Largo Primeiro de Maio, em pleno centro histórico de Évora.